Oi, oi, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, bem diferente, e eu tomei aqui uma decisão e quero trazer vocês comigo, espero que vocês gostem dessa decisão que eu tomei, eu acho que vai ser melhor, tá bom? Não vou falar agora na introdução, mas no decorrer do vídeo vocês irão ficar por dentro do que eu estou falando. E antes de começarmos aqui o vídeo, não esqueçam, deixa aquele like para ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Comentem, compartilhem se vocês gostarem, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, gente, como eu falei aqui na introdução, eu, como vocês veem aqui, ó, gente, eu quase não tenho sobrancelha. Isso não é porque eu não tive, eu tinha muita sobrancelha, mas a vaidade, né, de você tá depilando sempre a sobrancelha, tirando de pince, chega o momento que ela não nasce mais, e aí só ficou aquele fiozinho aqui, e há alguns anos atrás, uns seis, sete, por aí, oito anos, eu fiz uma vez, só que foi aquela tatuada, e já saiu. Aí, agora, eu tô querendo fazer uma micropigmentação para poder dar uma ajeitadinha aqui na minha sobrancelha. E aí, eu decidi que vou fazer, e vai ser hoje, eu vou levar vocês comigo, tá bom? Espero que vocês gostem desse conteúdo. E a minha irmã já fez, ela gostou, eu também gostei, ficou bem discreta dela, e eu fiz uma foto aqui do antes, e depois, né, depois de pronta, vou fazer novamente, para colocar aqui no vídeo, colocar aqui no canal, para ver como ficou, né, depois de feita. Então, agora, eu tô aqui me trocando, e vou lá, né, para o... É um espaço, né, um espaço, a menina é bem responsável, ela já fez de várias pessoas, eu já vi aqui de várias pessoas, e gostei, conheço ela e tudo. Então, vamos lá, né? Vamos lá para esse vídeo, vamos fazer essa sobrancelha. Cheguei aqui no espaço. E aí, vamos lá. A CIDADE NOVA Oi gente, chegou a minha vez agora de entrar, eu vou entrar aqui no consultório da Renata. A Renata já começou a riscar minha sobrancelha e ela permitiu que eu mostrasse pra vocês. Como eu falei no começo, eu só mostraria se ela permitisse. Então ela permitiu e eu vou estar apresentando a Renata pra vocês, um amorzinho de pessoa. Então vocês que são aqui da região, que quiser fazer sua sobrancelha, a micropigmentação, pode procurar aqui a Renata, tá bom? Essa aqui é a maca onde eu vou ficar. Eu já estava deitada aí. Como ela permitiu, levantei. Estou aqui, ó, apresentando a Renata pra vocês. Oi gente, tudo bem? Fala um pouquinho, Renata. Pode falar um pouquinho da sobrancelha. Então hoje a gente vai fazer um procedimento de micropigmentação nela. Ela já tem uma microantiga, né? Já está bem clarinha, já despigmentou bastante. E a gente vai realçar, vai fazer um outro formato de sobrancelha pra levantar o olhar dela. Deixar bem mais desenhado, mas deixar uma sobrancelha, né? Bem mais marcadinha, do jeito que ela quer. A gente vai fazer a técnica Shadow, que é uma técnica que está bem, assim, sendo usada no mercado. Porque ela define bem a sobrancelha, ela fica natural também. E a gente vai definir melhor o olhar dela. E a gente vai mostrar pra vocês também como vai ser esse processo, né? Fazer o procedimento e o pós, depois, pra vocês verem como vai ficar. Pronto. Já fala tão naturalmente, já costumou? Hum? Já fala assim tão naturalmente. Ah, já? Já tem um ano. E você tem um canal? É. Já passou de um ano. Eu não tenho um canal, não. Eu tenho um Instagram. Ô, Renata, seria tão bom se você criasse um canal. Divulgaria mais seu trabalho. Você acha que é bom divulgar no Instagram? É bom? É, sim. Pra divulgar seu trabalho. Eu tenho só o Instagram, eu tô vendo o Instagram? Tenho. Eu acho que eu não tenho... Não sei se eu tenho você no Instagram. Mas no Instagram você faz vídeo assim também? Não, eu não trabalho muito no Instagram, não. Só no YouTube, né? É, no YouTube, no Kawai. No YouTube eu tenho dois canais. Esse aqui já é monetizado. Esse aqui já ganha alguma coisa. Aí tem o outro que é dicas de vó. Que é mais coisas mais pra vó, pra neto. Esse daí não. Esse daí tá... Eu tô começando com ele. Mas você monetiza depois de um tempo, né? Que já tem seguidores. É, tipo assim, você tem que ter mil inscritos, né? E tem que ter quatro mil horas. Aí você monetiza. Quatro mil horas em vídeo. Quatro mil horas assistida. Assistida? É. É, esse é o aparelhinho, né? É. Na hora que você tiver feita a metade, aí eu ligo um pouquinho o som. Agora eu vou aplicar. Eu vou fazer só a linha, né? Da sobrancelha por fora. E aplicar já na anestésica. Aí você vai ficar um pouquinho pra depois a gente quiser fazer. E essa marcação que eu fiz. É de lápis, né? Uhum. Então eu posso perder ela. Aí eu vou fazer só esse formato aqui. Tá. Agora aí já aplicando a anestésica. Uhum. Tá bom? Não. Tá bom? Tá bom. Não, acho que é mais ilíver. Depois aqui eu vou nessas a frené da rua. Não. Aí tu faz todo dia vídeo? Às vezes sim. Quando eu estou inspirada eu faço. Esses dias mesmo eu estou sem saco para ficar no Instagram. Tem hora que você cansa. Aí eu estou dando um tempo. Mas eu sei que eu sempre tenho que estar lá aparecendo. Não é? Quando você trabalha com isso. É aquele ditado. Quem não é visto não é lembrado. Aí se você deixa de estar lá. Aí já cai um pouco, né? Já falei para a Ary divulgar mais o trabalho dela porque... É verdade. Aí ela posta no Instagram mas ela não aparece, entendeu? Eu tenho um monte de amiga aqui no YouTube que tem trabalho assim. E ela não aparece. Aí eu falei que eu ia ter que fazer porque... Eu já conquistei muita crítica no Instagram. Uhum. Porque o pessoal vê. Aí conhece a profissional. Marca, vê, vai vendo o procedimento. E eu vou divulgar aqui o teu trabalho porque eu tenho muitos inscritos da região aqui. Uhum. Tô começando a pandemia, né? Foi. Foi a pandemia que me fez isso. Fez eu entrar no YouTube. Quando euSe libertário foi todo com muita gente que fezistos a pergunta depois. Todos falam o próximo. Gingúmero Jonas. algunos caras estão em porteiro. Vou abrir aqui as beatenas como o país. É meio que muita gente que eu corro. Tem que voltar ao baixo. Tem que voltar ao nosso lugar que oассuير. Ahum. Tem que voltar ao mesmo tempo! Essa primeira parte incomoda um pouquinho. Vamos passar a anestesia. Aí, gente, ó, agora ela vai passar o anestésico, tá bom? Eu vou estar mostrando de pouquinho em pouquinho. Tá ligado, hein? Tá. Eu fiz a marcação aqui do desenho, agora eu tô passando o anestésico, já dei a primeira passadinha, né? Pra poder o anestésico penetrar na pele. Aí, agora aqui eu vou fazer, vou pra outra sobrancelha, a gente vai deixar dez minutinhos pra gente finalizar o procedimento. Então é isso, daqui a pouco eu volto. Prontinho, aqui ela passou o anestésico, gente, ela falou pra aguardar uns minutinhos. Daqui a pouco ela vem finalizar, né, Renata? Isso. Dez minutinhos a gente finaliza o procedimento. Vai ficar linda a sobrancelha dela, vocês vão ver o resultado, como vai ficar. Vai ser um novo olhar, uma nova sobrancelha. Eita! Uma nova mulher. Eu tô ansiosa pra ver essa sobrancelha finalizada, gente. E olha, pra você, mulher, que tem medo de fazer sua sobrancelha, sua pigmentação, pode fazer. Não dói nada, viu? Não dói, não. Exatamente. O anestésico que eu uso é muito bom, né? Tá sentindo alguma coisa? Nada. É bem tranquilo o procedimento, todo mundo fica assim, criando, vai doer, vai isso, é aquilo, achando que é uma coisa assim, que vai danificar até a sobrancelha. Porque é um procedimento com agulha, né? Mas é bem tranquilo de fazer e vale super a pena. E é isso, daqui a pouco a gente volta novamente. Pronto. Começamos agora, gente, fazer o procedimento. Tá doendo? Não. Nada, não dói nada. Vocês ficam com medo de fazer, achando que vai doer. E não dói, porque o anestésico que a gente usa aqui, ele tem epinefrina, então ele não dói. Ele tem uma ação muito forte, né? Então a gente não vai sentir nada. Após o anestésico. Tô fazendo aqui, ó, de boa e ela tá tranquilamente. Se ela tivesse sentindo dor, ela não ia tá descortando, né? Não tô sentindo nada, gente. Ia tá incomodada. Deixa eu tentar aproximar mais um pouquinho pra vocês verem aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo? Já tá pegando o formatozinho. Tá aqui. No caso dela, a gente optou pela shadow, porque ela tem pouquíssimo pelo, né? Ela tem uma micro antiga. E a shadow também, ela deixa um efeito bem desenhada, a sobrancelha bem definida. E ao mesmo tempo natural, porque a gente não tá fazendo uma tatuagem, a gente tá fazendo uma micropigmentação que é diferente. A tatuagem, ela é bem profunda na pele, né? E a micropigmentação é na segunda camada. Então, ela fica super natural, fica uma sobrancelha bem moderna, que vai valorizar o rosto dela. A gente faz as medidas de acordo com o rosto da cliente também, que isso é bem importante. Então, cada pessoa tem um formato de sobrancelha, tem uma estrutura, né? Do rosto. E a gente não vai fazer sobrancelha igual pra todo mundo. Porque cada uma tem uma característica. E a gente só valoriza, melhora a estrutura da sobrancelha. Pra definir melhor o olhar, levantar o olhar. E isso tudo, ela veio antes, fez a avaliação. Então, isso tudo é conversado entre eu e a cliente, a profissional. E aí a gente vai, entra, se entende, né? Ela fala o que ela quer. Eu faço a avaliação, vejo o que é melhor pra ela. E aí a gente chega numa melhor técnica pra ela. De acordo com todas as características que a cliente já tem também. Que é pelo, cor de pele, tipo da pele, o que a cliente quer, se ela quer naturalidade ou quer uma sobrancelha mais definida. Isso tudo é bem importante. Porque é uma coisa que vai ficar no rosto dela, né? Então, ela tem que se sentir bem. Tem que estar feliz com a sobrancelha. Porque é uma coisa que mexe com a nossa autoestima. A sobrancelha tem esse poder. Então, é importante isso. Finalizamos aqui, gente, nosso procedimento. Minha sobrancelha ficou assim. Bem discreta. E espero que vocês tenham gostado de vir comigo. Obrigado.